Oi, gente. O Eduardo Moreira, no Instituto Conhecimento Liberta, fez uma pergunta para o Ciro Gomes. Em uma série de declarações, o Eduardo fez uma fala muito, muito boa que eu quero mostrar para vocês. E a resposta do Ciro Gomes é muito importante para a eleição. Eu diria até que pode ser decisiva para essa eleição. E eu quero analisar e reagir aqui com vocês. Eu quero perguntar para vocês se vocês estão gostando desse novo segmento do canal, dos Reacts, e se vocês acham que eu devo mudar alguma coisa no formato, na forma de apresentar, vocês me dizem aí nos comentários. Enfim, vamos ouvir a fala do Eduardo Moreira, que por sinal é excelente, e a resposta muito importante do Ciro Gomes. Vamos ouvir. Eu tenho mais uma última pergunta, Ciro. E antes dessa última pergunta, eu queria falar o seguinte. Eu sou uma pessoa que sou cobrado o tempo inteiro. Mas, Eduardo, você tem que decidir. Você é cirista ou você é lulista? E as pessoas começam a ficar bravas e falam, calma, eu sou o Eduardo. Pelo amor de Deus, deixa eu ter minhas ideias, deixa eu pensar o mundo de uma maneira crítica. Já tive com o Ciro várias vezes, quantos debates a gente já teve, né, Ciro? Onde a gente vai pondo cada um a sua opinião. E isso é incrível. Eu sou a favor de partidos e sou contra seitas. Partidos são partes diferentes que somam o todo. Seitas é aquele pedacinho que quer destruir o todo pra ela existir sozinha. Então eu digo isso porque, assim, eu vejo às vezes as discussões, e as discussões entre os candidatos vão existir, gente. Vão ser acaloradas. É assim no mundo inteiro. É assim no mundo inteiro. Ah, mas o Ciro tinha que dar um abraço no Lula, ou não sei o quê, não sei o quê. É debate. Entra a convenção democrata nos Estados Unidos. O negócio é quente. Entre os democratas, é assim que funciona. Agora, o que eu peço, eu uso esse espaço, é que os seguidores não se odeiem. Entendeu? Que os seguidores debatam. Que os seguidores debatam também acirradamente, que põem suas ideias e opiniões. Mas não se odeiem. Não se agridam. Então, eu, nos últimos dias, comecei, e de vários partidos da esquerda, toda vez que eu falava uma coisa que era encarada como um apoio ao Ciro ou um apoio ao Lula, no meu WhatsApp, eu não sei como é que eles conseguiam, mas no meu WhatsApp, ameaças. Isso não pode acontecer. Isso tá errado. Isso tá errado. E aí eu queria fazer uma pergunta. É ousada, Ciro. Você me permite fazer uma pergunta ousada aqui? Fique à vontade. E eu acho que essa pergunta pode tirar um pouco a animosidade do público, sabe? Da plateia, dos ciristas e lulistas, como eles dizem. E é o contrário do que sempre te perguntam. Porque eu acho, às vezes, até desrespeitoso, né? Eu falei isso com os anônios. Outro dia eu tava conversando com os anônios. Falei, cara, eu acho um desrespeito você ir numa entrevista e o cara perguntar o seguinte, você vai apoiar o Lula ou você vai apoiar o Bolsonaro? Pô, o cara tá 16 horas por dia ralando, viajando o Brasil inteiro. Entendeu? Como é que você faz uma pergunta pra um cara desse? Eu acho desrespeitoso o jornalista fazer uma pergunta. Que é desrespeitar o esforço do cara. É desrespeitar a caminhada do cara. Entendeu? Então eu queria fazer uma pergunta contrária pra você. Vamos supor o seguinte, você foi pro segundo turno. Duas opções. Você vai pro segundo turno contra o Bolsonaro ou você vai pro segundo turno contra o Lula? Se você for contra o Lula, você aceita o apoio do Bolsonaro? Segundo, se você for contra o Bolsonaro, você aceita o apoio do Lula? Sim. Isso é isso que eu queria falar pras pessoas. É democracia, vocês entendem? Isso é democracia. O Bolsonaro é um bandido. É isso. O Bolsonaro é um bandido. É inimigo da república. O Lula é um politiqueiro absolutamente esclerosado, sem ideia nenhuma, e que vendeu a alma pro sistema. Mas é do campo da democracia. Então a diferença é essa. É isso que eu queria falar. O Bolsonaro não quer ir pra canto nenhum, mas aceitar o apoio do Lula, sem nenhuma dúvida eu aceitaria. Eu quero unir o Brasil. Eu aceitaria sem nenhuma dúvida o apoio do Lula. Claro que ele fez críticas duras ao Lula, vocês viram ali. Quero, inclusive, parabenizar o Eduardo Moreira pela fala brilhante e a distinção também brilhante que ele fez entre críticas, divergências, que são legítimas, e ameaças e ofensas. Aliás, eu aqui no canal estou bem versado nisso, porque toda vez que eu fiz críticas ao Lula, eu recebi ofensas dos petistas, e todas as vezes que eu fiz críticas ao Ciro, eu também recebi ofensas e ameaças dos dois lados. E também tive um outro detalhe, que as pessoas atacam, não conseguem discutir as ideias, atacam eticamente, atacam eticamente e começam a ter questionamentos do ponto de vista ético, o que mostra quem faz esse tipo de questionamento do ponto de vista ético sem provas é o apodrecimento de uma determinada dimensão de caráter. É muito triste que a gente veja esse tipo de caráter se apodrecendo nos seguidores, porque estão trazendo a coisa de ser seguidor para o lado de seita, como bem disse Eduardo Moreira. A partir do momento que você ameaça, que você questiona eticamente a pessoa sem provas, você está caindo na seita. Agora, por que a fala do Ciro é tão importante? A fala do Ciro é tão importante porque ela mostra quem está no campo da democracia e quem não está, quem é inimigo da república e quem não é, nas palavras do próprio Ciro. E isso é importante porque Ciro está oscilando ali entre 6% a 10% dos votos. Vamos supor que ele bata 12%, 12% e 13%, que foi o que ele bateu na última eleição. Se a eleição ficar apertada, esses votos podem ser a diferença entre uma vitória e uma derrota. Pode ser a diferença. É claro que eu quero que Bolsonaro seja derrotado no primeiro turno. Ou Bolsonaro não estando no segundo turno, ou a eleição tendo sido resolvida no primeiro turno. Outra coisa, o Gregório do Vivier recentemente fez um vídeo sobre o Ciro Gomes. O Ciro Gomes convidou para um debate, ele já aceitou. Provavelmente vamos marcar mais para frente um diálogo. Mas eu penso o seguinte, eu não acho que a gente deve constranger ninguém a fazer o voto útil. Essa é uma escolha de cada pessoa. Se na hora que está se aproximando da eleição ficar claro que Lula tem chance de ganhar no primeiro turno, cabe aos ciristas refletirem se vão antecipar o voto ou não. E essa é uma escolha estritamente deles. E eu acho que se a gente quiser convencer, tem que vir com argumentos, tem que vir com diálogo. Não pode ir com tentativa de constrangimento. Repare, os seguidores mais apaixonados fazem o tempo todo tentativa de constrangimento comigo. E eu, generosamente, estou defendendo que não se tente a mesma coisa. Não se faça a mesma coisa. Que a gente não caia nesse jogo. Nada de constranger, nada de tentar humilhar as pessoas. E sim dialogar com respeito e trazer e expor argumentos. Esse é o debate democrático que eu defendo. E a fala do Ciro é, sim, muito importante. Porque, existindo o segundo turno, acontecendo o segundo turno, é importante que os eleitores ciristas, caso o Ciro não esteja lá, eles votem no Lula para derrotar o Bolsonaro. E eu sempre tive um certo receio de que essa construção de animosidade nas redes produzisse uma hostilidade muito grande entre ciristas e lulistas, com a qual eu nunca me identifiquei. Até porque, como eu tenho absoluta clareza, eu, politicamente, estou muito à esquerda, tanto de Lula quanto de Ciro. Muito. A diferença não é trivial. Se nós fôssemos falar em termos de partidos políticos ou alguma coisa assim, eu estou à esquerda, inclusive, do PSOL. Então, enfim, a minha visão política, a minha visão do que deve ser o Estado, o investimento, a estratégia de superação do capitalismo, é uma visão que está muito à esquerda de ambos. Mas eu entendo a emergência civilizatória de se derrotar o neofascismo brasileiro, que é encarado no bolsonarismo. E a fala do Ciro ajuda. Porque, ao demonstrar de quem ele aceitaria o apoio e quem ele não aceitaria o apoio, ele revela claramente onde está uma maior aproximação, um maior espaço de diálogo, por mais que existam divergências profundas, por mais que ele faça ataques duros, inclusive, às vezes, pessoais, que ele faz e que também tem do outro lado contra ele. É a coisa do nosso debate político. Que é a forma como o debate muitas vezes se assume, duro, como bem lembrou o Eduardo, mas que não deve fomentar ódios entre nós, que somos democratas, que estamos do lado da civilização contra o neofascismo, contra o negacionismo científico, expressado pelo Bolsonaro e pelos seus aliados. Isso é muito bom, isso é muito importante e pode ser decisivo para a eleição. Pode ser uma coisa realmente decisiva. E era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gostou dessa nova lista de vídeos aqui com o React, fale com a gente, diga se você gostaria de alguma mudança, você coloca isso nos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. E eu torço para que os comentários sejam aqueles comentários que predominantemente acontecem aqui no canal, respeitosos e com críticas e divergências, sim, mas sem ameaças, sem ofensas e sem questionamentos éticos, porque quando a pessoa faz ameaça, ofensa e questionamento ético sem evidências, é ela que demonstra quem ela está sendo. E é absolutamente lamentável. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.